E lá em casa tem um pau A banda é frente e lado, é pena branca, é Jeová Agora eu vou lá avisar, comigo não tem tremal E lá onde eu moro tem um pau, e é pra você derrubar No tronco tem uma onça, no meio um maracajá Em casa galho, um chu, no fraco maripu Aí onde eu moro tem um pau, é pra você derrubar Onde eu moro tem um pau, é pra você derrubar Eu canto o coco, eu analiso, eu analiso, eu canto o coco Falo alto e nos tumores, eu canto o coco E prove digo, porque esse meu juízo tem tudo que procurar Eu quero emburacar, que eu não tenho um geno mau E lá em casa tem um pau, que é pra você derrubar No tronco tem uma onça, no meio um maracajá Cada folha, um chu, e cada galho, um mangá Tronco tem uma abelha, que fica maripu Aí lá em casa tem um pau, que é pra você derrubar E lá em casa tem um pau, é pra você derrubar Lá em casa tem um pau, que é pra você derrubar Eu já peguei, já tô pegado, eu já peguei, já tô pegando É data mês, é dia e ano, é eu daqui, você de lá Agora eu vou embocar, que canta tem geno mau E lá em casa tem um pau, e é pra você derrubar No tronco tem uma onça, no meio um maracajá No tronco tem uma abelha, que se chama maripu Aí lá em casa tem um pau, que é pra você derrubar E onde eu moro tem um pau, que é pra você derrubar Onde eu moro tem um pau, que é pra você derrubar Aonde eu moro tem poeta, tem cantador de viola Vontade também consola, é eu daqui, você de lá Eu não vou experimentar, quem canta tem geno mau E onde eu moro tem um pau, que é pra você derrubar No tronco tem uma onça, no meio um maracajá Em cada galho um enxu e no fogo um maripu Aí onde eu moro tem um pau, que é pra você derrubar Onde eu moro tem um pau, que é pra você derrubar Vai no coco da embolada, vai pena branca E você vai cantar, vai ir, vai eu e meu camarada Canta debaixo da latada, eu daqui, você de lá E quer emburacar, vai no centro da capital Mas lá de casa tem um pau, que é pra você derrubar Vai no tronco tem uma onça, no meio um maracajá Cada folha um enxu e cada galho um mangangá No fronco tem uma abelha que se chama maripu Aí lá em casa tem um pau É pra você derrubar, em casa tem um pau É pra você derrubar Aí lá em casa tem um pau É pra você derrubar E para derrubar o pau, eu levo a foice e um machado Liso, pisol, um quiabo, sustento e que eu vou tourar Agora eu venho por cá, quem canta, quem é legal Onde eu moro tem um pau, é pra você derrubar No tronco tem uma onça, no meio um maracajá Em cada galho um enxu e no fogo um maripu Aí onde eu moro tem um pau É pra você derrubar Onde eu moro tem um pau, é pra você derrubar Aí você diz que é cantador, é das quebradas do sertão É poeta, quer valentão E quer grande improvisador E na branca embolador Vai cantar com Jeová Eu quero emburacar Vem você de que é bigobal Aí lá em casa tem um pau E quer pra você derrubar Aí no tronco tem uma onça, no meio um maracajá Cada folha um enxu e cada galho um manangá No foco tem uma deda que fica maripu Aí lá em casa tem um pau É pra você derrubar Lá em casa tem um pau, é pra você derrubar Lá em casa tem um pau É pra você derrubar O produtor desse disco se chama Teu Azevedo Nem tem susto e nem tem medo Tá em primeiro lugar, com ele eu vou abraçar Que é um amigo legal Lá em casa tem um pau, é pra você derrubar No tronco tem uma onça, no meio um maracajá Em cada galho um enxu, no fraco um maripu Aí em casa tem um pau, é pra você derrubar E lá em casa tem um pau, é pra você derrubar Lá em casa tem um pau, é pra você derrubar E lá em casa tem um pau, é pra você derrubar E lá em casa tem um pau, é pra você derrubar Aí no tronco tem uma onça, no meio um maracajá E cada folha um enxu e cada galho um manangá No fraco tem uma deda que fica maripu Obrigado.